E o nosso telespectador tá de olho, e nós também. A bronca de hoje é contra o motorista completamente sem noção. Ah, são muitos, viu, que andam aí pelas ruas da capital. Bem, tem alguns que se consideram os donos da rua e provocam riscos aos pedestres. Acompanhe. Carro na calçada, aonde que passam os pedestres. Não, não tá certo, telespectadora. O flagrante diz tudo. Esse desrespeito às leis de trânsito aconteceu no bairro Goiá, bem na Avenida da Alegria. E nós viemos aqui onde o problema acontece, no bairro Goiá, na Avenida da Alegria. Vejam vocês, é nessa calçada aqui que os desrespeitos aos pedestres acontecem. E quem mandou o vídeo nervosa e um vídeo sincero foi a Natália. Natália, você tava nervosa. Ué, o pessoal não respeita mais aqui, né? É carro, é moto na calçada, ninguém pode transitar aqui mais. Eu tava voltando de serviço, o cara botou o carro bem no meio da calçada, fui falar com ele e falou que eu tava errada. Aí quem mora aqui no bairro não tem direito nenhum. Aqui tem um ponto de onda, tem um bloco que desce aqui e também passa o maior sufoco. Então assim, é uma falta de respeito muito grande com a gente. É difícil. Ontem eu fui pegar o ônibus aqui no ponto, o motoqueiro aqui quase que invadiu aqui, tava cheio de gente. Tá transitando na calçada? Na calçada, sobe e é muito. É difícil pra atravessar, é difícil pra você ficar no ponto, é tudo. Neles não tem jeito. A gente pede, fala que não é pra eles passarem na calçada, eles passam mesmo assim. Só pra vocês saberem onde eu estou aqui no bairro Goiá, esse é o ponto de ônibus aqui da Avenida da Alegria. O pessoal sai lá da Consolação, ganha a Avenida da Alegria. Essa é a calçada. Aqui o fluxo de carro é muito intenso no final da tarde. Do lado direito tem um grande supermercado, do lado esquerdo tem atacado o comércio e tem muita residência por aqui. Aqui tem que ser sagrado pro pedestre. Não dá pra infringir a lei. Se você chegar e ver isso aqui na parte da manhã ou na parte da tarde, isso aqui você fica louco de ver tantos perigos que tem. E se tem desrespeito com o pedestre, o Jornal do Meio Dia vai em cima. Prestem bastante atenção nos flagrantes dos nossos telespectadores autoridades. Esse motorista, sem noção, acha que pode parar o carro atrapalhando a passagem para cadeirantes. Bem na rua Couto Magalhães, no Jardim Luz, em Goiânia. O SMM, em frente à Fundação Banco de Olhos, viu? Agora vejam isso. Eu não estou nem acreditando numa coisa dessa. Quem deveria dar o exemplo faz-lhe atrapalhar a passagem do pedestre. Isso foi na rua 84, no Setor Sul. A telespectadora do Jornal do Meio Dia foi implacável. A autoescola. O que vai ensinar essa autoescola para alguém? Em cima da calçada. Não tem nem jeito de passar ali, ó. Olha a bagunça nessa calçada, na T38, com a T64, no Setor Bueno. Tem carro estacionado em frente à placa Proibido Estacionar. Está tudo errado. Olha a foto flagrante aí. A caminhonete estacionada na calçada em frente a uma escola cidadão. Que péssimo exemplo, hein? O SMM foi na rua 202, no Setor Leste, Vila Nova. No bairro São Judas Tadeu, em Goiânia, calçada para quem na porta desse comércio? Para o pedestre, que não é. Virou extensão da lanchonete. E no Jardim Goiás, a situação não é diferente. Na rua 32, quadra A19, lote 21, a calçada virou estacionamento. Continuem mandando os flagrantes no 985-19-7000, porque aqui a sua denúncia tem vez, voz e nós vamos atrás de uma solução. E fique esperto, viu? Transitar com veículos em calçada, passeios, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é infração gravíssima. E a multa para o condutor é de R$ 880,41. A Secretaria Municipal de Mobilidade pede o respeito às leis e à sinalização para que tenhamos um trânsito em condições seguras e mais humano acima de tudo. É, e as irregularidades, gente, não param por aí não, viu? Olha só o registro que o nosso telespectador mandou aqui para o Jornal do Meio Dia. Vamos ver. É, rapaz. Deu ruim para o ônibus hoje, parar na porta do Vila. Vai embora mais cedo para casa. O Galpão, no caso. É, deu ruim mesmo, até para o ônibus do transporte coletivo, gente. A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que os agentes de fiscalização foram acionados pelo Vila Nova Futebol Clube, já que o veículo estava aí, parado em local proibido, em frente à sede do time. O motorista do ônibus não foi encontrado e o veículo, então, foi levado ao pátio da SMM. A CMTC, responsável pelo transporte, disse que tomou conhecimento da situação e reforçou junto às concessionárias para que orientem os motoristas sempre a obedecerem à sinalização de trânsito. E tem também, mais flagrante, daqueles que se acham os donos da rua, né? O cara se acha o dono da rua. Tem o registro desse ônibus aí de turismo parado em lugar proibido na Avenida Contorno, na região da 44. Fato comum, todos os dias você vê essa irresponsabilidade aí. E segundo o nosso telespectador, o desrespeito por lá é tão grande que todos os dias são vistos esses veículos estacionados em pontos liberados para os mototaxistas em locais de acessibilidade para deficientes, que é o mais grave ainda, né? É um verdadeiro show de desrespeito. E nós perguntamos à SMM o que poderia ser feito nessa região aí. A Secretaria informou que vai encaminhar agentes de fiscalização para o local. Os donos de shopping aí da 44, vamos colaborar, vamos colocar esses ônibus para dentro ou vocês criam aí uma solução definitiva? Isso aí não pode continuar.